Hey, eu sou eu aqui de novo rapaziada, trazendo pra vocês mais um episódio de Resident Evil 4 Remake E hoje, a gente tá aqui pra continuar da onde a gente parou No último episódio eu fiquei puto que tiraram o bug Tão puto que eu acabei matando o verdugo na base da bala mesmo, tá ligado? E até que valeu um pouco a pena, a gente gastou bastante munição de 12, mas deu pra matar ele by the way E é claro, a gente tá quase com uns 30 negocinhos pra comprar o nosso upgrade de ticket Que eu não sei onde eu vou usar, muito provavelmente vai ser na 12 Mas falando em bala de 12, o jogo já começando a ser generoso E bem, a parte do Luiz é o seguinte rapaziada, essa parte é meio chatinha, não vou mentir pra vocês não Tem todo o esquema da gente pegar os itens aqui e lutar contra dois malucos da motosserra, né? Uma mulher da motosserra, o doutor Salvador e a doutora Bella Sister Pode ser um pouco complicado, mas bem, não tanto porque a gente tem duas granadas de flash sobrando Boa! Boa! Cara, que acertei uma bala que mentira, velho O cabelo da motosserra não é fácil Ah, é mesmo? Chega no barril aí, meu parceiro Hum, não tive tempo pra esfaquear ele A gente tem a flash, né? Ih, ele morreu Tá firazinha? Oh, sai Socorro! Ah, te dou uma mão aqui, depois, mano Olha aqui, minha véia Bom, pode se dizer que sim, meu jovem Luiz Só tem a véia da motosserra ali E é bom amatá-la no crítico, né, mano? Amassada Amassada a 20km de distância apenas Fazer mais granada de flash, né? Porque sempre bom ter uma sobrando Uh! E aqui vai mais uma flash Na moral, velho, lá... Sai, mano! Que chatice eu tendo que craftar todas paradas Muito obrigado por uma cura a mais Que eu vou usar agora, muito obrigado Eu poderia fazer o speedrun nesse lugar aqui, mas tem muito item Pelo menos itens que valham a pena Aí está... Uh! Aí estamos, nós Bom achado, amigo Uh! Como o jogo te dá bastante munição, olha Beleza, caraca, eu estou com muito recurso Muito recurso e nenhuma pólvora adianta nada, tá ligado? Aqui a batalha contra os dois é o gigante Rapaziada, essa batalha pode parecer meio merda Mas não é muito, não Tudo que você precisa fazer é derrubar O primeiro Mano, não vai cair não, velho? Eu vou tomar, né, velho? Na verdade, será que a granada ajuda? Ele caiu Quando ele cair É bom que você puxa a escotilha Ô, mas que saco Ai! Ô, gigante maldito, velho Ô, Luiz colocou o dinamite nas costas dele Aí ele tem que estar no meio da escotilha, tá? Se você quiser facilitar a treta O problema é que eu não quero derrubar ele Se eu derrubar ele aqui, ele não vai estar na escotilha Não vai funcionar Quer ver? Ah, funcionou Ele deu o TP pra frente Mech Você pode matar os dois é o gigante na porrada E pegar item, beleza? Tipo, pegar o pedrinha pra colocar tesouro O problema é Pode acabar levando muita porrada Eu já levei muita porrada, pra falar a verdade Que coisa feia Eu só tenho três cura, cara Pra quem tinha um milhão quando começou o jogo Isso aqui tá pouco Obrigado pelo pingente dos iluminados É, Luiz A gente não tem outro jeito não, mano Desce aí, mano Vambora Sancho Vambora, Sancho Cara, essa parte é muito da hora, velho É muito melhor do que o Caim do clássico Pra falar a verdade Ih, aí eles tão bom Ai, pois é Puxa a bombinha, meu parça Puxa a bombinha pra você ver o que acontece Aqui tem erva vermelha E tem uma jarrinha aqui Esse jarrinha aqui A gente taca logo duas azul nele Pelo simples fato de que, né? Azul Barato E lá vamos nós de novo Ihuu E aí, doutor Salvador Ó lá, ó lá, ó lá Valeu Los Forastero Valeu Nossa, acertei na mão dele sem querer, velho Aqui é a parte do doutor Salvador Sai com essa serra pra lá, rapaz Ih, doutor Salvador, mano Tudo tranquilo Tira essa serra pra lá, rapaz Esse aqui é o ninho dos novistadores, rapaziada Esse lugar aqui tem uma missão do mercador, inclusive Eita Ainda estamos jogando Resident Evil, rapaziada Ok Até que serve Vamos já Amassar o ninho dos novistadores aqui mesmo Só que eu acho que esse outro a gente pega só de um ângulo bem específico Essa é mais uma missão do mercador, tá? De destruir as entradas do ninho Sai, 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 sai Uuuu Ai Obrigado pela safira Sai, me larga Coisa nojenta Vral Vral Beleza Vamos mais um upgrade de vida aí, rapaziada Melhor levar logo esses... Essas entradas do ninho quando você conseguir O mais rápido possível Porque senão é um saco, cara Às vezes você fica rodando e não vê esses negócios Eu sou o cérebro E você é a força Tá me chamando de burro, rapaz Fazer mais cartucho? Não, não vou fazer cartucho Porque a gente pode ganhar daqui a pouco, né, cara Tem esse ponto também Não que eu esteja precisando de outros tipos de munição Tem bastante Então vamos fazer cartucho mesmo Pega mais aqui, ó Que beleza Oh, vral Aqui tem coisa E aqui atrás tem um tesouro Não aqui, né No outro canto ali Barril não Baú, pô Barril Tá certo, pô Hello Aqui a gente chega no mercante É, meu jovem Aqui eu já posso pegar o cupom da... De exclusivo aqui, de melhoria É o seguinte Eu recomendo que você coloque esse cupom No upgrade que mais caro que você puder Beleza No caso O mais caro que eu tenho aqui Por incrível que pareça É o da Blacktail Que custa 100 mil Então eu vou usar o cupom E aí eu já pego o exclusivo dela E tem várias paradinhas pra vender Inclusive eu tenho duas coroas Que eu preciso da gema roxa Eu tô triste E 2.40x2 Poder 2.40x2 Depois eu tenho que dar um jeito De melhorar a arma motim no máximo Inclusive também o dano dela Usar a nossa boa faca Porque a gente vai enfrentar o Krauser agora Coé, meu nobre Wesker, é você? Tem alguém falando meu nome errado aí, meu nobre Tá bom, vamos parar com isso Seguinte, o Wesker barra Krauser Eu gosto de chegar nele E ficar furando ele Aê Cara, essas bicas que você dá no Krauser É muito, muito satisfatória Muito bem, Leon A vingança começa agora então, meu parceiro Tem uma outra verde Se não me engano tem uma vermelha aqui, não? Exato Bastante cura, bastante cura E agora o objetivo é ir pra torre do relógio Salvar a Ashley, né? Mas A gente vai aproveitar Porque essa parte aqui É onde dá pra gente voltar Pra uma certa sala Que a gente vai precisar voltar Pra pegar O último tesouro Que ficou faltando desse lugar, né, cara? Já que a gente pode pegar Por que não, né? A gente vai ter que voltar lá Pra fazer umas missões do Mercador Do mesmo jeito Dois lugares Primeiramente A gente tem duas missões Aqui nesse cantinho aqui Tem uma chave pequena A última chave pequena Que você vai encontrar no game Sai por aqui Por que não, né? E aqui Ainda tem uns novistador Que é bom tomar cuidado Vão aparecer na volta, tá? Mas aqui dentro Do buraco E agora que tá o ponto Primeiro a gente vai voltar O caminho padrão Eu acho o caminho padrão Por aqui, né? Exato Até a gente voltar lá Naquela sala do Glória E a Las Plagas Por quê? Porque lá Na primeira, né? Que tem o primeiro Glória E a Las Plagas Porque lá tem uma gavetinha Que a gente não abriu E a gente vai aproveitar Porque no caminho Tem a missão do mercante Tá até travando o jogo aqui, velho Meter ele O sneak attack Esse lugar aqui Tem o ninho do corvo ali, ó Que a gente quer pegar A esmeralda arranhada Pra vender pro vendedor Tem nossos Nossas pouca cura aqui, né, cara? Vamos pegar de novo as pouca cura A diferença é que agora Só tem peixão aqui, né, cara? Aqui também tem que descartar Não vou usar Essas faquinhas de cozinha Aqui tudo inútil Me dá meu outro peixão Tem três peixes gigantes Apenas quatro curas Somente, apenas E aí a gente vai voltar Pra sala do Glória A gente vem pra cá Vira pra cá E aqui na sala da Ada Onde ela abordou a gente Pela primeira vez Não peguei O tesourinho dessa gaveta aqui Nossa, querido relógio De bols de bronze Inclusive Ó, tem um tesouro aqui Uh, é uma alexandrita Eu tava precisando de uma Olha que beleza Já tem uma coroa de 100 mil Pra vender agora GG Tem mais um tesourinho aqui Tô ouvindo ele balançar, pô Hello É uma ficha Que merda, hein? Tem muito esses tesourinhos Do mapa do tesouro Que eu não peguei, cara Dá uma passada aqui Com o nosso jovem Vendeu o relógio A esmeralda arranhada Que é pra vender pra ele mesmo E a coroa Que a gente conseguiu Completar por 100 mil É disso que eu tô falando Ficou feliz, hein, meu jovem? Me dá aí Minha arma motinha no talo É, eu não vou colocar Muita coisa mais na Black Tail Colocar mais nas outras agora, né? Porque tipo Tadinho do meu whiffle, cara Ele tá todo torto, olha Ah não, se bem que eu podia Ter colocado tudo na 12, né, cara? Eu já ficava pronto Pra pegar o exclusivo dela também Probleminhas à parte, né, meu jovem? Tá, eu não sei se é algo bom, né, mãe? Segundo o mapa Tem um tesourinho em algum lugar Aqui tem uma erva verde jogada aqui Me dê cartucho, jogo Obrigado Muito obrigado Deixa eu subir aqui Porque eu vou voltar pra biblioteca Rapidinho Só pra pegar um outro bagulhinho Que tem um negócio aqui Vá, renda o resto dos tesouros, meu jovem É isso Aqui, ó E aí tem uma outra missão também Pra gente fazer Que é tacar ovo No retrato do Salazar, né, cara? Então vamos lá tacar ovo No retrato do Salazar Por que não? Toma cuidado Que tem uns lugares aqui Que os bichos respawnam, né, rapaziada? O bom é que com 1.5 de dano Essa arma aqui Fica muito gostosinha, velho Que susto E tem uma erva verde aqui ainda E essa sala aqui Onde o Salazar jogou a gente no poço Tem um tesouro aqui dentro, né? Que no caso é um ovo de ouro Que a gente vai usar na batalha Contra o próprio Salazar Vocês já devem estar ligados, né? Como é que funciona a mecânica E aqui é bom você já entrar Tacando flash Porque é uma merda Ah, aqui você não entra, né, safado? Eu vou ter que descartar a bala de... Aqui tem duas galinhas aqui Na sala do Salazar Deixa uma delas botar o ovo, tá? Não usa o ovo dourado no retrato dele Eu uso o ovo normal Aqui tem o ovo dourado Vamos pegar, louco Vamos, minhas senhoras Não demorem Não vai poupar um ovo não, minha filha Vamos, Gizerda! Bota o ovo, Gizerda Boa, Gizerda! Equipa o ovo E joga no retrato O ovo dourado a gente vai jogar No próprio Salazar, beleza? A gente completa a missão do Mercador Ah, tá bala de... Mas que bala de Magno? Nem tenho a Magno, velho Tô com muito peixe no inventário, velho Novistador safado Muito bem Eu acho Que a gente Não vai conseguir Tanta espinela Pra pegar o próximo Mas eu vou guardar Porque vai que eu consigo pegar o de 40, né, depois Corre do elógio Vamos lá completar logo essa... Uma das coisas que eu tinha que fazer Que eu não fiz era... Agora já foi Minha maleta preta vai começar A estocar um monte desses negócios aqui Menino Salazar Menino Salazar Ah, bom, agora vocês estão me irritando Para de me agarrar, velho E fica no chão Dê-me meu tesouro Que vale mais do que dinheiro Ah, aqui Antes de entrar aqui Estoura a cabeça do Salazar ali, ó Pisa aqui Vira pra cá O cara capotou Virou a escada toda Babacão Ah, é o recurso G aí Que eu não queria, ó Espelho com pérola e rubi E ali embaixo tem outro tesouro É um relógio, claro Somos tu ganado Mais respeito, rapaz Me dá minhas balas de 12 aqui E agora eu vou comer o Ramon no almoço Ô, pera aí, rapidão Antes disso, deixa eu só pegar o tesourinho aqui Pichinha, né, mano? Aqui tem que andar devagar, cara Isso aqui é tenso Mas antes disso, vamos dar um Ah, meu vendedor A menos que você não me venda uma bazuca de graça Nada que você tenha me interessa Mentira Eu preciso reparar minha faca E a gente vai fazer o que com o spray? A gente faz Manda pra dispensa, né, cara? Que não vai usar Porque spray é um bagulho bem inútil Pra falar a verdade Todo mundo sabe Colocar nossa maleta vermelha aqui Porque a gente tá com pouca erva verde, né, cara? A gente precisa de um pouquinho de erva vermelha Ah, eu posso vender você, você, você E você Para você Minha motinzinha vai começar a sofrer os upgrade bão Faltar só mais um pouquinho Eu sei, meu jovem Relaxa Oh, isso aí vale uma nota comigo Dublagens Batalha contra o Salazar, rapaziada Equipa um ovo na mão De ouro, de preferência Ele vai aparecer Semira o ovo Tomou o ovo Um, dois, três, quatro Faca Morreu Cinco, seis, sete, oito Nove Dez Morreu Agora morreu Tá bom Eu fiquei muito feliz Eu pensei que eu ia matar ele muito fácil Gastei mais bala de doze do que eu queria contigo, seu lixo Cara ruim, né, mano? Nem se mexe Engraçado que eu imaginei o... 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 Salazar no damage Um detalhe Por que os caras querem a Ashley, velho? Qual que é a pira dos caras querem a Ashley, na real, tá ligado? Me dê Obrigado Isso só acontece no hard, tá, rapaziada? Normalmente não é pra ter inimigo nenhum aqui Só tem... Tá tendo aqui porque... Modo hard pra cima É o insano e o profissional, esses inimigos vão estar aqui Ai! Que susto da... Eu sempre esque... Oh, cara, eu esqueço dessa merda, velho Temos dezessete porvas Deixa eu fazer mais cartucho Só meto cartucho, velho Aqui é doze, doze, doze O resto é história E bem, rapaziada Esse vídeo vai acabar ficando por aqui Se gostou desse episódio Dá like, compartilha Se inscreve no canal Finalmente já estamos chegando na ilha, hein? Valeu Até o próximo episódio